O Senhor Jesus Cristo é o único caminho que pode te levar até Deus. Não perca mais tempo que o Espírito Santo da verdade possa convencer os seus corações e a sua mente a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Porque não há mais tempo, não há outro caminho. A hora é agora que você aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele amou por mim e por você a cruz do Calvário. Aproveite a sua chance, a sua oportunidade é agora. Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar. A escolha é sua. Seja por isso o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo. Não fique de fora. Você também está na lista do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A que vai nos dizer com a tua volta, com os rezares ao Senhor Jesus Cristo. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro...